E aí pessoal, voltando a Dishonored, eu tô com o nariz um pouco entupido, cara, não é resfriado, é por causa do pó, eu não acordei muito legal, então minha voz tá estranha, me peço desculpas. Vamos lá, a gente já fez a missão, já matou Campbell, salvou o Capitão Colonel, agora Calista vai tá feliz, até esqueci que eu tava usando máscara. Viva, obrigado Corvo, obrigado, meu anjo é um bom homem, e um dia ele vai provar, aqui, eu sei que você fez isso por razões certas, mas eu quero que você faça isso como recompensa, é um antigo heirloom que uma das minhas mãos me dava. Então, o antigo que? Eu não li, eu nem entendi o que ela disse também. É assim, eu vou pular Dormir, vamos dormir Vamos lá Tá Vamos lá 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 Corvo Vamos lá Ele está pedindo a sua vida Ele está pedindo a sua vida Eu não sei o que o Pedro Eu não sei o Pedro Ele está pedindo a sua vida Ele está pedindo a sua vida Eu vou te dar as máis Às vezes Eu vou te dar a sua vida Eu vou te dar a sua vida Para o meu carro A entrada está perto de Holger Square. A principal coisa é ter certeza de que aquele pequeno verbo, Lembri, se torne tudo seguro e seguro. Esses dois Pemptons, eu acho que não haverá muitos guardas. O Slackjaw pode ter algumas ideias sobre precisar entrar no cabelo, se ele não te matou. Esse aqui é o seu território. Ele e a sua gangue de Bottle Street... Que eu lembre, esse Slackjaw que o Samuel falou agora pra gente, ele é o único personagem que tem uma dublagem profissional no jogo inteiro. Apesar que, assim, a dublagem não é ruim, cara, dos outros. Se for ver, né, pra hoje em dia, com esses AAA... Com esses AAA... Com esses segmentos AAA... Caramba, eu não tô conseguindo formar a frase, porque metade tem inglês e metade tem português. Peguei. Eu ainda preciso... Eu ainda preciso... Eu ainda preciso de uma pistola, cara. Eu não tô, eu tô sem a pistola. Eu ainda preciso de uma pistola, cara. Listen. Alguém com informações pertencem a fazer isso. Tem alguma coisa em seu pocket? 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 Ei! Você é apenas um homem que eu estou olhando. O Slackjaw é o que eu quero falar com você. Ok, eu tô indo lá. Eu vou até deixar a cutscene do Slackjaw, pra vocês verem como que é. Eu vou até deixar a cutscene do Slackjaw, pra vocês verem como que é. Provinho não tinha tido. Ok, tem alguma coisa em seu pocket? Aqui tinha alguma coisa. Se eu pegar essa tom ele vai... Se eu pegar essa tom ele vai... Ok. 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 Você só precisa de um BIC. Você não ouviu? O Slakjaw mantém o bom coisa para ele. O resto de nós não conseguimos. Ok. É para cima ou para baixo? Mas que merda que eu fiz, cara? Eu virei errado? Ah, nossa senhora! Eu estou bem, hein? Vamos lá, vou deixar a carta de cima. Os meus homens estavam certos. Você parece que um homem fora de morto. De jeito que eu acho que não há ninguém para matar aqui, excepto os dois Pendletons aqui no Golden Cat. Eu estou bem, não é? Olha? Slat your nose. Os homens são irmãos. Rich, mean, e estranho. E pior do que a maioria deles. Eles estão lá embaixo há um tempo. Não sei por que. Tem muita segurança aqui no Golden Cat. Especial guests e o mesmo. Mas você vai vir aqui assim, e matar os irmãos? Talvez eu tenho uma maneira melhor para cuidar deles, se você faz algo para mim primeiro. Entendeu? Algo que eu não sei quem é matando meus homens, roubando meu território, roubando meu benefício. Talvez um companheiro de Galvani. Eu disse que era o melhor homem para investigar, mas ele foi perdido, e... agora eu preciso de alguém para encontrar o que aconteceu com ele. Vá para esse Galvani. Ele mora ao Clávering Boulevard. Você vai fazer isso para mim, e eu vou pegar o seu melhor caminho para o Golden Cat. Não tem nada para fumar ou eliminar? Não tem nada para fumar ou a água? Estou sem o melhor caminho. Vamos fazer isso! Vamos pegar isso! Vamos pegar o seu pé! ACHO! ACHO! Olhe para a ajuda. Eu sei onde está indo! Não sei se você vai ter que ir! Não sei se você vai ter que ir! ACHO! 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 Não! É da frente! Ai meu deus! O carinha ta tentando me ajudar e entra na minha frente. Uh! Morreu! Ok. A gente vai pegar a side mission do... Do Slackjaw e e ver o Dr. Galvani. Quase fui descoberto aqui. Ser descoberto aqui não é bom. Porque eles são retardados pra caralho. Eles vão começar a atirar. E... Kill Kill e você não consegue sair daqui. Ah! Droga! Legal, tem gente atirando em mim. Não vai ser bom ainda aqui. Olha que merda cara! Olha que imbecil velho! Ah meu deus! A área está agora, sob descoberto. Towers e patrôs de suporte já foram descobertas. Qualquer segurança... Nada, depois de tudo. Provavelmente um rato... Também está! Adore meu! Tu quer que eu vá para mim? A reserva é, contra o inimigo! Tem tudo! A reserva é, contra o inimigo! Não, sim, porra! Ei, exatamente! Tenho tempo de derrubar-lhe. Muitoenta! O que é isso? O que você acha? Eu acho que ele está morto. Eu acho que ele está morto. Alguém vai nos derrubar! Meu Deus, era só tocar ou... Bom, eu toquei a... Meu Pai... Vambora daqui. É, ela quase morreu. É, eu vou ter que ser super stealth agora, senão eu vou morrer. Eu estou sem vida. Eu vou tentar fazer uma coisa, vou tentar subir nos telhados. E passar por cima. Ah, como que eles me viram, cara? Eu estou lá na puta que pariu. Aí, beleza. Opa, opa, opa. Desativar esse aqui Esse aqui é uma sentinela gigante Ok, conseguimos passar Aqui tá dizendo que tem várias rotas que a gente pode acessar o lugar Que a gente pode ir Eu vou seguir os ratinhos como sempre Pegar um pouco de vida e a gente vai ir pelo telhado pra entrar no Golden Cat Esses sons... Porra, parece que eles... Eles me viram, não sei, não tem... As vezes o corvo não... Não sobe direto Na coisa ele fica... Ah, tipo assim, ó Ó Não tô usando Aí, agora ele foi As vezes ele buga, não sei porquê Esse slide, ó que imbecil É o guarda Era pra ter um guarda aqui Tá, peguei Tá, peguei Deve ter outro guarda lá Tá 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 Entra Não sei se vocês conseguem ver, mas eles estão aí Eu tenho que pegar alguma coisa com essa madame, cara É Não 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 Ah Eu Desculpe Eu não sei sobre o tempo, eu quase encontrei aquele cara que matou a Empress. O que que fez barulho? Sério, eu só fechei a porta. Eu abri e fechei a porta. Ah, mano, ó. Beleza, beleza. A minha espada não pegou no cara. Dois centímetros de mim. Puta que pariu. Ah, foda-se. Peguei a chave. Chave Mestre Gato Dourado. Emily? Pronto, resgatamos a Emily. A Emily vai me esperar lá na porta debaixo. Eu preciso de vida, cara. Ah. Ah, não tem nada. O que que é isso? Ah, que legal. Vou saber a gestão. Ah, não tem nada. Chave Mestre Gato. Eu não vou... não vou perguntar. Isso já não tá estranho. Ah, tem uma roda aqui. Tão falando de Lins. Diga o que ele quer. Eu ouço que ele está no ar. Mas você quer ir para a sauna? E a entrada da sauna é onde? É na parte de baixo? É na parte de baixo, cara. Marque-me. Pegue aquele mask. E você vai ver o que eu acho. Você sabe o que eu acho? Ele está dançando. Que bonitinho. Outra alarme. Você acha que eu estou dançando? Você acha que eu estou dançando? Você está dançando como uma garota. Vá dançar. Eu preciso de um homem. Olha! Você está dançando. Você está dançando. Fique no traqueiro de vida. O que estava dançando? Tanto que é dançando você. Mas deixa eu tocar e'll ficar dançando você. Você está dançando você, não está dançando você. Então você vai dar uma bala para dar um negócio. O que está dançando você? Tirem que será dançando você também. Como na Terra você conhece isso? Você pensou que eu era um cortesão, Lord Pendleton? Eu era um cortesão por muito tempo. Parabéns. Que brilho! Oh, não! Não, não, não! Essa trigésima vez que estou gravando essa parte do jogo, saindo de dentro da sauna, deve ter morrido umas 50 vezes, 60 vezes no episódio inteiro. Apenas. 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 Não há detalhes. Por que ninguém está fazendo as ruas? Dizem-se de novo o que você vai fazer se os Bottle Street Boys derrotar você? Fug alguém de outra. Apenas. Apenas. O que aconteceu? Apenas. O que aconteceu? Colar o arma e cator... O que foi? O que foi? O que foi? Onde você quer que eu seja hoje, Lord Pendleton? Qualquer um que você quiser. A High Overseer, por tudo que eu me importo. Algumas de meus amigos dizem que eu parecem como Lady Boyle. Laverly? Se eu encontrei esses depósitos de cristal na minha estate, eu estaria jogando partidos, também. Eu estaria achando o Lord Regens favor, também, em vez de pedir para o dinheiro dos meus coisinhos. Eu não quero dizer que você te incomoda, meu Lord. Espere... 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 Isso... Não! Não, 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 não é que tá difícil. Tô imbecil. Não tem como lutar contra eles. Não tem como lutar nem contra um, dois, agora vem cinco e tem o cara atirando em você ainda. Tá muito, muito retardado isso aqui. Ok. Estou aqui. Estou aqui dentro da minha opinião. Não, ajuda-me! A porta está fechada. Um louco é assim que podemos sair desse lugar. Por favor. Vem. 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 Agora é certo. Meu pai. Primeiro você está aqui, depois você está lá. Agora você está nos derrubando, essa garota. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esses zumbis aí. Eu acho que eu vou para o boulevard, cara. Não sei. Filho, mudlark. Trampo. Ei, você. Vem. Esta aqui é uma partida privada. Me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. Por favor, parque. Obrigado. Obrigado, senhor. Você me salvou. Como eu posso te agradecer? Eu não tenho nada. Espera. Pegue isso. É o servidor de trás da porta para a casa do Bunting. O art dealer na rua Main Street. Eu costumava trabalhar com ele, sabe? Antes da... De novo? Quando eu consegui ir lá, eu dou um costo. Consegui. Chegamos. Nossa, vamos embora, cara. Esse foi o pior episódio que eu já fiz. A pior coisa que eu já joguei. Foi esse episódio, velho. E eu devo ter morrido umas 50, 60 vezes essa porcaria, cara. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau.